Ontem eu assisti o filme da Barbie na pré-estreia. Esse vídeo vai ter spoiler, então se você não gosta, salva o vídeo pra assistir depois. Se você não se importa, pode assistir. Primeiro spoiler, a Barbie morre no filme. Arrancaram a cabeça dela, só que depois botaram de volta que ela é uma boneca. Brincadeira, isso não aconteceu. O filme começa mostrando o mundo da Barbie, né? A Barbie é tipo uma prefeita de interior, que tem vários babão. Todo mundo ali tá trabalhando pra ela, é da família dela. Tua secretaria de cultura, secretaria de marketing, todo mundo é dela. Típicos de prefeita de interior, né? Aí tem várias Barbie e tem vários quem, né? Que todo quem quer as Barbie, mas nem todas as Barbie quer os quem. Ou seja, você já começa a ver como é mulher com homem. Por que a classificação do filme não tá permitindo criança? Porque, meu irmão, eles trocam. Barbie com quem? Quem com Barbie? Barbie com quem? No início do filme, a Barbie começa a pensar na morte. Ela começa a ter uma crise existencial, porque ela é muito estereotipada, bonita. Só, né, gente? Isso é até um boneco que tá sofrendo. Por que nós não podemos reclamar da vida? Como é que resolve esse problema? A Barbie tem que ir pro mundo real. Aí quando ela tá saindo, quem é que vai junto? O quem? Porque o quem é gado. Quem, quando chega no mundo real, vai logo pra academia pra poder entender, né? A vida. Acho que aplicaram um pouco de testosterona nele. O moleque saiu, rapaz, é o zome que manda aqui, ó. E a Barbie chorando. A doza, eu sou muito linda. Por que que eu sou linda? Por que que a Barbie foi pro mundo real que tava tendo essas crises? Porque a mulher que brincava com ela. Mulher, depois de ver, brincando com o boneco. Tava passando esses sentimentos pra ela. Esse só pensamento de brincar com o boneco. Fizesse o boneco ganhar a vida e vim me procurar. Mas o Goku ratava muito tempo por aqui. Falando pra ele, ai meu filho, tá com a dica e dama naquele moleque ali que eu não gosto dele não. A sorte da Barbie é que a mulher não era brasileira. Se ela chegasse em pleno carnaval, a Barbie chegando no Brasil e falando, oi, eu sou uma boneca. O cara de Salvador. Depois de várias situações, a Barbie voltou pro mundo dela. Aquela volta, o Ken já tá lá dentro. Comandando tudo, porque ele fez uma compra de votos. Agora ele é o prefeito com os babão. Assim, depois que troca de prefeito, os babão muda de lado. Os caras viram até o top e ficam todo tempo bebendo uma com a mulher do lado. Tem uma Barbie lá que judiaram muito dela, da bichinha. E uma bichinha ficou parecendo o Supla. Toda judiada. Como essa Barbie já passou por dificuldade da vida, ela ajuda. É a Barbie estereotipada chorando. Aí a mulher que ela trouxe que fez ela ganhar a vida, começa um texto pra enaltecer as mulheres. Que isso eu não vou falar, vou até ficar em silêncio, porque não é o meu lugar de fala. Elas bolam um plano pra fazer a cabeça dos Ken, né? Vamos fingir que nós quer eles? Cada um vai fingir que quer um. Fizeram isso. É varo tudinho pra praia, os caras se declarando já. Que homem assim, é só mexer com o sentimento. Aí no meio desse rolê, elas começam a trocar. De Ken? Não sei se vocês estão entendendo. Aí eles ficam putos e começam a brigar entre si. Tá laricagem. Começam a guerra, não se viu, né? Porque são bonecos, aí não se viu. Aí depois os Ken se tocam. Rapaz, não está brigando mesmo por causa de mulher. Acabou a briga. Só que nesse momento as Barbies já têm tomado toda a cidade de volta. O Ken principal começa a chorar pra Barbie. Chorar, 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 chorar. Se declara. Do meio pro fim, a Barbie fala. Que não ama o Ken. Que ela não quer o Ken. E o Ken, rapaz. E esse pau de briga aqui todinho. Pra tu não me querer, Barbie. O Ken começou a sofrer tanto, que eu só tava na minha imaginação. Será que não tem um Ken do acordeon lá, não? Um senhor Maquem. Pra poder tocar uns bregas, assim, pra ele sofrer. Mas porque já tinha tudo pra ele sofrer. Os outros Ken ficaram com a Barbie. Mas o Ken principal não ficou com a Barbie. Ela falou, não, eu quero me descobrir, sabe? Saber quem eu realmente sou. Identifiquei porque uma ex minha falou isso pra mim. E uma semana depois ela descobriu quem ela realmente queria ser. E quem ela realmente queria. Que era o que ela tá até hoje. A Barbie decide ir pro mundo real. Primeira coisa que ela faz é ir pro ginecologista. Eu acho que é pra poder fazer uma cirurgia pra abrir. Enfim, se você assistiu até aqui, deixa um like, deixa um comentário. Deixa um comentário assim. Cadê tua Barbie, Diego? Quem assistiu até aqui vai saber que eu pedi pra comentar isso. Mas quem não assistiu não vai entender nada. E me segue se você não me segue. Deixa o like e compartilha o vídeo muito. Beijão.